Gente, eu me arrepio. Tô arrepiado. Titi, seja bem-vindo. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto ainda. Cara, que emoção, brother. Muito maneiro, cara. Tá de parabéns, viu? Tô vendo pela primeira vez. Tô vendo pela primeira vez. Legal, gostei. Eu tô vendo uma lagriminha aí nesse olho, hein, Titi. Ah, mas é... Não, é orgulho. Orgulho de todo mundo lá. Orgulho que a gente conseguiu entregar. Vocês estavam falando de ficar seis horas no ar e tudo. Cem dias, realmente, é um pouco demais. Achei que exageramos. Quem sabe menos da próxima vez. Quantos dias teve o seu, Ana Clara? Ai, o meu foi 88. 88. 88 dentro da casa. 85 também. É, por essa parte, 84, 85. Esse é o número ideal. Um colo. Fica a dica, hein, mano? Olha, pra mim, esse número tá bom. Agora, Titi, vem cá. Foi muito legal. Fiquei feliz de ver de novo. Achei legal, sim. Achei a reação dela legal. Não tinha visto ainda. Achei muito legal. Incrível. Não, os seus discursos ao longo ali da temporada eram um show à parte, né, Titi? Tanto pra quem tá lá dentro tentando pescar uma dica, decifrar, quanto pra quem tá aqui fora no game ali, porque faz parte, né? Você acaba dando uma atroladinha. Como é que você faz essa preparação de discurso? Especialmente esse da final, né? Que foi tão emocionante. Essa é muito... É uma parte muito difícil. Tem dia que eu sento aqui nesse exato computador que eu tô usando pra falar com vocês, que eu tem dia que é rápido, tem dia que sai rápido, tem dia que demora mais, tem dia que tem que escrever três, tem dia que tem que escrever dois, porque às vezes tá com a votação indefinida e eu tenho acesso à votação, eu tenho acesso às parciais, então eu sei mais ou menos o que tá acontecendo quando eu olho. Cara, o difícil das eliminações, dos discursos de eliminação, é você conseguir atingir todo mundo quando há um mistério, né? Se você precisa fazer um mistério pra deixar emocionante, é conseguir fazer alguma coisa que permeie todas as histórias ali e você não entregue o resultado antes da hora. E tem também a divisão, e acho que você vive aí, você e a Ana Clara passaram um pouco por isso quando eu conversava com vocês. Claro que eu fui elaborando um pouco mais, conversando com os chefes aqui, a gente foi chegando num formatinho cada vez melhor. Mas eu não posso dizer pra vocês o que tá acontecendo, eu não posso dizer claramente pra vocês o que tá acontecendo. Ao mesmo tempo, o público quer que eu diga pra vocês o que tá acontecendo e quer uma resposta lá dentro da casa. Então, essas também são dois pratos muito difíceis de equilibrar, assim. O que eu vou falar pra vocês e o que o público quer que eu fale pra vocês. Então, já aconteceu várias vezes também, nesse ano eu comecei a usar mais recursos de eu olhar pro público e falar, eu sei o que vocês estão pensando, eu sei o que vocês querem que eu faça, mas lá dentro é outra história. Lá dentro eu preciso deixar o jogo vivo. Vamos lá, vamos comigo e depois a gente conversa. E aí faço o que eu preciso fazer, entendeu? Mas eu tenho que combinar antes. Então, Tiago, sabe o que eu queria te perguntar? Eu acho que é muito difícil, né, essa coisa de você preparar o discurso, justamente por isso que você tá falando. Você não pode entregar. Geralmente, como é que você fica na sua cabeça? Você imagina que você esteja falando isso pra quem? Porque muitos dos seus discursos são, pra quem tá saindo, né, quem tá saindo tira uma boa mensagem, mas pra galera de dentro também, apesar deles interpretarem como eles querem. Sempre errado. Eles interpretam como eles querem. Sempre errado. É, são sempre bons recados, né, pra como seguir no jogo. Você fica com quem na cabeça pra imaginar? Com o eliminado. Com o eliminado, né? Eu acho que vai sair, isso. Então, é por isso que eu faço, às vezes, dois discursos. Porque, quando a gente fez o resumo, faz nem sei quanto tempo faz, eu nem lembro. Foi sábado, sexto, sábado. Um ano atrás. Um mês até, mas foi sexto, sábado. Que a gente colocou cinco VTs, né? Eram cinco capítulos do resumo. E era um resumo do jogo, então é de paredão, indicação e tal. Em todos os eliminados, o pessoal da edição usou uma frase minha, que resumia o que tinha acontecido. E, às vezes, até eles colocavam a frase do participante sobre a qual eu construí a eliminação. Então, tem um exemplo clássico do João. O João fala, o João pergunta, enquanto acho que o João tá arrumando o malo, tá lá fora, o que que você se arrepende? Ele fala, eu me arrependo de, muitas vezes, ter visto várias coisas aqui que eu deveria ter falado alguma coisa e feito alguma coisa e não fiz. E foi exatamente isso que eu falei pro João. Falei pro João que a gente sabe da força dele, mas que ele deveria ter usado a força dele bem mais. E essa conta, uma hora chega, você pode chegar em sexto, sétimo, mas essa conta vem. Então, sempre tem que ter, pelo menos, uma mini satisfação pra casa, real, do que aconteceu. Eu dificilmente minto. Dificilmente eu tento jogar a casa pra um lugar onde eles não estão indo. A história é deles. A gente também não faz essa interferência. Mas eu não posso também relatar tudo o que tá acontecendo, que vocês duas também sabem melhor do que ninguém. Nem todo mundo sabe tudo. Eles não estão no cômodo. Eles, às vezes, não escutaram a conversa. Eles não sabem e eles precisam ir caçar, não sou eu que vou dizer pra eles o que tem que fazer. Cara, e o Tiago, assim, esse discurso da final, você meio que foi usando a ordem alfabética, né? Você falou com a Camila, depois você falou com o Fiuk, depois você falou com a Juliette. É a tentativa de trollar a gente? O que houve? Segundo ano. Segundo ano que eu dei sorte. É. E você escolheu o proposital mesmo, falar da Juliette logo de cara? É, porque normalmente você falava primeiro o terceiro lugar e depois fazia o suspense, né? Isso. No ano passado, também tava em ordem alfabética, porque era Manuela em terceiro e depois a Rafa e a Thelma RT passaram pra final, então eu pude fazer também a Rafa e a Thelma em ordem alfabética. Esse ano eu dei só de novo. Aliás, o público, me ajude, nas finais sempre vote a letra do alfabeto pra ficar assim. Aqui que eu combinei, eu demorei uns dois dias pra chegar naquele formato também, porque eu não posso ficar dez minutos falando lá no final. Ninguém quer ver o discurso, as pessoas querem ver quem ganhou, tem que ser breve. Eu acho que eu demorei ao todo cinco, então eu devo ter gasto um minuto e meio pra falar da temporada e depois gasto mais dois minutinhos ali com cada um deles, ou um minuto e pouquinho com cada um deles. Deve ter dado cinco no total, que pra mim tá um número bom quando eu tô falando de três pessoas especificamente e da temporada. O que eu tinha combinado com os chefes foi que eu falei pra eles assim, eu falei, ela tá com 90 pontos na parcial, que a gente tinha acesso à parcial, ela tava com 90 pontos desde o começo. Eu não acho justo com ela, nem com o público, eu fazer suspense. Ela não merece suspense. Ela merece ganhar logo. Ela merece saber que foi ela que ganhou. E falei, como eu sempre faço suspense e eu tiro o terceiro colocado antes, eu acho que eu posso pegar o público de surpresa e eles também, se eu falar direto, como se eu tivesse em ordem alfabética e depois do alfabético eu dou um susto. E funcionou, acho que deu certo. Então a ideia era essa, ela tá com 90 pontos. A grande dúvida era quem ficou em segundo e em terceiro. E como ela teve uma temporada difícil, né? Ela foi, realmente, ela apanhou muito lá dentro da casa. A gente queria fazer esse carinho nela na final e pros Cactus também, pra que eles ficassem felizes. Dar logo o prêmio e deixar ela subir sozinha primeiro naquele palquinho ali que a gente montou naquele pódiozinho que é dela. Ninguém tinha colocado ela antes, mas era dela desde o começo. Ah, foi muito maneiro. Foi muito lindo. Agora, cara, um momento delicado que eu achei, assim, Tiago, que eu achei que você foi forte, assim, foi na saída da Karol com o Ká, que foi o maior índice de rejeição da história, né, dos BBBs. E você, deve ter sido difícil, né, cara? Como é que foi pra você dar essa notícia sem magoar tanto e, ao mesmo tempo, o público querendo que você me jogasse na cara, né? É, eu tenho algumas eliminações difíceis nesses cinco anos. Mas eu diria pra você que essa não é a mais traumática pra mim. Ainda temos outras que me doeram, mas essa não é a mais traumática. Por que que eu acho que essa não é a mais traumática? Eu acho que essa não é a mais traumática porque, por mais que ela tenha saído com 99,17 e o público tava ali com muita vontade de falar umas verdades pra ela, tudo que ela fez ficou dentro da casa. Foi jogo. Ela não... Eu já tive de tirar gente que tava com problema aqui fora, com o Ministério Público, com delegacia, com inquérito. Ah, tem razão. E essa... Aí, isso me dói, sabe? Isso me machuca muito. Quando o jogo acaba transbordando, eu não tô julgando o mérito. Não tô falando se tá certo ou se tá errado abrir o inquérito, se vai pra frente ou não. Pelo que eu vi dos últimos anos, nenhum foi pra frente. Sempre abrem o inquérito, a delegada vai lá. E aí eu fico meio... Eu fico... Isso me magoa, isso me deixa triste, porque a gente não tá lá pra isso, cara. A gente não quer que ninguém saia preso do nosso programa, a gente não quer que ninguém saia de lá com o inquérito aberto, sabe? E essas são mais traumáticas pra mim. Então eu tive algumas que já me doeram mais do que a da Carol. E o dela, pra minha sorte não tinha família e pra minha sorte não tinha plateia, sabe? Eu acho que ficar com eles ali ia ter sido mais doloroso. Ela saiu, e eu lembro que é até bom a gente conversar disso, porque assim que ela saiu, a gente fez um intervalo e falaram... Ah, fizeram intervalo pra falar com ela. Mas é óbvio que não. É óbvio que não. Isso é uma idiotice. Isso é uma teoria conspiratória das mais babacas. Pra que a gente ia falar com ela? Ela ficou lá do meu lado o tempo inteiro. A gente fez um comercial porque vendeu. A Globo vende comerciais. A gente teve comercial pra caramba. Na final a gente teve seis. Foram sete blocos. Nunca fez tanto bloco. Foi. Maravilha. Mas ali eu... Mas e por outro lado, apesar também da rejeição 99,17, eu assisto 24 horas como vocês e eu sabia que ela sabia. Eu sabia que ela sabia. Ela tava dando várias horas lá dentro da casa. Ela tava soltando várias frases lá. Sou eu. Fiz muita besteira. Eu errei com o Lucas. Espero que ele me perdoe um dia. Eu não sei o que aconteceu comigo. Minha animosidade, não sei o que. Ela tava falando tudo lá dentro já. Ela tava dando várias dicas pra gente. Pro público falando assim, ó galera, não vai dar. Então foi duro tirar com uma rejeição dessa. Mas pelo menos não transbordou. Pelo menos ela saiu e encarou as ações dela dentro do jogo. E vamos em frente. É, eu achei ela bem forte, cara. Né? É. Super. Ela foi muito bem. Agora, Thiago, você é tão atuante no game, cara, que a galera na casa já falava de você como se fosse um participante, né? Vamos ver? Cadê o Titi? Oi. Cadê o Titi? O Thiago dizem que vocês ficam na paranoia. Paranóia. Ai, Thiago, pelo amor de Deus. Aí o Thiago fala oi. Aí o Gil, meu Deus, o Thiago falou oi. Será que vai ter mais uma festa ou o Thiago falou zoando? Pois é, ele não desmentiu. E o Thiago falou um pouco disso no discurso? Eu vou ficar neurótica aqui com o discurso do Ogat. Ai, que vergonha alheia da gente. Como se escreve o Lifer? L-C-H... Não. Leifert, ué. Nossa, os artistas têm um nome chique, né? O que você acha, João? Prefiro Monalisa Perronis. Tô bolado, ocupado, bicho. Não deu parabéns pra gente, por que que deu parabéns pra todo mundo? Para. Olha, rapaziada. A forma como ele fala, ele tá acostumado a fazer isso. Ele tá aqui pra isso. Eu vou falar, hein? Eu vou falar, cara. Agora o Thiago não vai mais gostar de mim. A gente era... próximo. Eu não falo mais com o Thiago Leifert. Eu não falo. Calma, maninha. Calma. Em nome de Jesus. Eu dei parabéns pro Fiuk e pro Arthur de terem voltado do paredão, não? É só o Thiago Leifert mesmo pra você. O que o Thiago Leifert fez, eu já ouviu, vai, me zoando. É a fechada. Não acredita, Nih. Gente, tudo o que o Thiago fala tem um significado, tem. Big Brother, ele não é um jogo simples de se jogar. Às vezes, você pode não tomar um banho. Às vezes, você pode tomar um café. No final das contas, o jogo vale se você fizer o quê? Um tiro B, um tiro B. Então, eu quero dizer pra todos vocês que o iluminado hoje é o Thiago Leifert. Então, tá bom. Gente... Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que um dos momentos que eu mais ri é o Arthur conversando com alguém numa festa, ele fala assim, Thiago Leifert falou comigo ao vivo. Olha onde eu cheguei. Eu já era um crossfiteiro, mas olha onde eu cheguei. Agora, a Ana pode até confirmar isso. Eu era um puta crossfiteiro respeitado lá fora, cara. Foi nessa festa, eu tava vendo. Então, respeitado que o Thiago falou com ele. Não, mas a Ana pode confirmar que, gente, quando o Thiago fala ali com a gente, a gente se sente... Pô, agora eu tô indo bem. E quando chama de apelido? Titi, você imagina que ali a gente tá esperando qualquer carinho de você, né? Tanto é que você até falou nessa edição que eles estavam ali carentes. E a galera aqui fora meio que pega no pé. Você acompanha essa repercussão ou você vai mesmo pelo feeling do que os participantes estão esperando de você? Não, isso é... A gente vai... É um recurso, claro que é um recurso. Brincar com a pessoa. Mas eu acho que, no geral, eu brinco com todo mundo. E às vezes eu chamo a pessoa pelo nome, às vezes eu chamo a pessoa pelo apelido. O Gil, nesse ano, especialmente, toda vez que eu chamava ele de Gilberto, acabava o dia dele. Acabou. O Fiuk também, de Felipe, né? O Thiago me chamou de Gilberto. Falou o Felipe pro Fiuk também, ele ficava... Agora, é legal que às vezes eu acho que o Thiago é tímido e às vezes eu acho ele super solto, assim, ele faz umas dancinhas, né, Thiago? Tu vai ali, tu de vez quando dança. Eu sou tímido. É, nada! A dancinha eu tava caçoando da Vitória, né? Que ela ficou, das 12, 16 horas, lá na prova de resistência, fazendo a mesma dança. A mesma dança. E as brigas dançando também, né? Eu tô só aquilo lá com a perninha. Muito bom. Ela ficou só aquela perninha pra lá e pra cá, então eu tava brincando com ela. Mas, olha, às vezes eu chamo de apelido mais porque a gente vai ganhando intimidade também, todo mundo, né? Vai conversando todo dia. Eu só, eu converso com vocês, vocês só tomam bronca do outdoor show. É. E de resto, eu sou só eu que falo. Esse contato, ele é muito importante, né? Assim, realmente é isso. A gente só vê o Thiago lá dentro da casa. As pessoas que estão dentro do Big Brother, elas ficam esperando qualquer coisa, qualquer sinal. E engraçado é que até quando tem show, é assim, meu Deus, humanos. Primeiro, quando tem show, é assim, meu Deus, humanos. Até o nome a gente gosta de ver. Só que parece, só que quando tem show, parece que não é. Sabe? Porque a pessoa não tá falando. Eles não olham no olho de você, né? Eles não olham numa disfarçada. É quase um DVD ao vivo ali. É isso. É um DVD 3D ali, porque não esboça nada, né? A gente fica, nossa, não gostou de mim. Ah, mas piscou pra mim. Aí a gente já fica, piscou pra ele. Droga, piscou pra ele. Ele tá ótimo, então. Que viagem. E o que reclamou de nós? Gente, o Bruno tá ótimo. O Thiago brincou com ele. Ele tá muito bem. Agora, gente, acho que tá na hora da gente liberar o Thiago por esses 100 dias que ele trabalhou demais. A gente companhia com a gente. Liberar e agradecer, viu? Muito obrigado. É uma aula te assistir, viu? É isso mesmo, cara. Arrebentou cada vez melhor. É uma aula mesmo. Eu aprendi muito. Não é, não. Eu divido esses elogios com vocês. Queria rebater pra vocês porque não é fácil fazer o que a gente faz, pessoal. E vocês sabem muito bem. Eu sempre falo isso. Todo mundo fala Ah, ela vem falar de esporte. Mas, cara, o esporte foi uma grande escola pra mim. Eu lidei com muitas torcidas apaixonadas. E quando eu vim, eu até achei que as torcidas do esporte eram mais apaixonadas do que do Big Brother. E hoje, cinco temporadas depois, e com o jogo do tamanho que tá, eu digo pra vocês tranquilamente que eu sinto saudade das torcidas organizadas. Dos haters das torcidas. Olha, com razão. Viu que é difícil. A gente tá rindo de nervoso. O pessoal já deve estar xingando a gente quando a gente fala isso. Inclusive é. Mas eu tenho... Mas quando eu faço um jogo da discórdia ou boa noite, que eu esqueci de dar um feliz aniversário, chego em casa e eu tô sendo xingado, não me afeta mesmo. Não ligo, porque torcida é pra isso. E a gente sabe que quando termina vem o carinho de todo mundo. Todas as torcidas estão super felizes. E eu aprendi uma coisa com a Vivian que ela me ensinou outro dia que eu não sabia e ela tem toda a razão, que a torcida às vezes é do Big Brother. Cada ano eles torcem por um participante diferente. Então tem essa galera do Big Brother, apaixonada pelo programa, que acompanha, que entende do jogo e eles são super bem-vindos. Tá tudo bem? Mas é claro que durante o jogo, vocês sabem, é super difícil, é bastante pressão. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Tem uma fiscalização enorme em cima. Então, parabéns pra vocês quatro. Vocês aguentaram bravamente. Hudson, te jogaram na maior fogueira do universo. Começar ao vivo no Big Brother, você tá louco. Você tinha que ter começado uma coisa bem mais light. Vamos fazer o The Voice comigo depois do Big Brother. Cara, foi um aprendizado. Aprendizado e... Eu aprendi muito, assim, com todo mundo. Todo mundo tava sempre muito aberto comigo, sabe? Pra me ensinar, explicar. Eu também sou chato, pergunto muito, porque eu tava com vontade de aprender. E, Thiago, muito obrigado. Foi muito legal, cara. Trabalhar contigo, te conhecer, conhecer as meninas, conhecer o Bruno. É, que eu vi a malhação desde pequenininho. Pô, aí você zoou, né? Desde pequenininho? Aí tu deu uma zoada forte. Eu sou fã do Bruno desde criança também. Calma, gente. Pô, vocês não eram nem nascidos quando eu comecei na TV Tupi. Gente, muito obrigado, Thiago. Um beijo. Até ano que vem. Até ano que vem, viu? Ela tá aqui. Oh, meu Deus. Tá dormindo. Oh, meu Deus. Que sono gostoso. Vou ter esse sono hoje ainda. Valeu, Thiagão. Obrigado, irmão. Um beijo. Valeu.